Estou vestindo uma Sócrates Store, vista a sua vida, arroba Sócrates.Store Vai lá no Instagram, encomenda a sua, arroba Sócrates.Store, a gente entrega pra todo o Brasil Ali em Solane é um pulo, vai lá Ela vai sozinha E o desafio é esse, ela vai sozinha, inclusive eu vou bater lá Vou deixar, fica a dica hein Sócrates.Store, encomenda a sua